Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um cuscuz bem levinho, para variar um pouco e para quem não pode comer glúten. É o cuscuz de quinoa. Vamos para a receita? Vou começar hidratando as passas. Eu gosto muito com damasco também, mas já tinha as passas em casa e são mais baratas. E eu vou usar para hidratar o suco de uma laranja. É só deixar as passas no suco enquanto você vai fazendo o restante. Assim como na receita do tabule de quinoa, eu vou dar uma tostadinha primeiro para liberar os aromas. Enquanto isso, deixo a água fervendo. Quando estiver fervida, coloco a água na quinoa, sempre tomando cuidado para não se queimar. E coloco um pouco de sal. Deixe cozinhar em meia tampa por 10 minutos. Passados os 10 minutos, veja como a água já secou. É só desligar o fogo, tampar a panela e deixar terminar de cozinhar no vapor residual. Esquente a frigideira e coloque o azeite. Na sequência, entra com a cenoura cortada em cubos médios e deixe ela cozinhar um pouco, criando aquela casquinha gostosa. Quando estiver a seu gosto, vão os pimentões em cubinhos também. Aqui estou usando o amarelo e o vermelho, que eu gosto mais e acho que a cor fica bem mais bonita. E deixa refogar um pouco. Por último, adicione a cebola e o alho em cubinhos também e refogue um pouco mais. Eu usei a cebola roxa, que eu acho mais suave, mas pode usar a branca se preferir. Vai um pouco de sal para temperar e soltar a água da cebola. E quando os legumes estiverem a seu gosto, pode desligar o fogo e entrar com a quinoa cozida e misturar bem. Entre com as uvas passas, que ficaram hidratando no suco de laranja e vai com suco e tudo para ficar bem molhadinho. Finaliza com cheiro verde e agora é só se deliciar. Pode comer quente, pode comer gelado. É uma delícia de todos os jeitos. Prontinho! Olha que cor linda que fica. E é um cuscuz ainda mais levinho que o tradicional, feito com cuscuz marroquino e com proteína. É melhor ainda. Gostou dessa receita de cuscuz de quinoa? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários qual outra receita com quinoa você quer que eu traga aqui. Eu estou na vibe quinoa! Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receitinha nova que chega. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho